Queridos irmãos e irmãs, Feliz Páscoa! Hoje, ecoa em todo o mundo o anúncio da Igreja. Jesus Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente, como uma nova chama, se acendeu esta boa nova na noite, e a noite do mundo já abraços, com desafios epocais e agora oprimido pela pandemia, que coloca à dura prova a nossa grande família humana. Cristo, nesta noite, ressoou a voz da Igreja, Cristo, minha esperança, ressuscitou. É um contágio diferente que se transmite de coração a coração, porque todo o coração humano aguarda esta boa nova. É o contágio da esperança. Cristo, minha esperança, ressuscitou. Não se trata de uma fórmula mágica que faça desvanecerem-se os problemas. Não. A ressurreição de Cristo não é isso. Mas é a vida do amor sobre a raiz do mal, uma vitória que não salta por cima do sofrimento e da morte, mas atravessa-os abrindo uma estrada no abismo, transformando o mal em bem, marca exclusiva do poder de Deus. O ressuscitado é o crucificado e não outra pessoa. Indeléveis no seu corpo glorioso, traz as chagas, feridas que se tornaram frestas de esperança. Para ele, voltamos o nosso olhar para que sare as feridas da humanidade atribulada. Hoje penso, sobretudo, em quantos foram atingidos diretamente pelo coronavírus, os doentes, os que morreram e os familiares que choram a partida dos seus entes queridos e, por vezes, sem conseguir sequer dizer-lhes o último adeus. O Senhor da vida acolha junto de si, no seu reino, os falecidos e de conforto e esperança a quem ainda está na prova, especialmente aos idosos e as pessoas sem ninguém. não deixe faltar a sua consolação e os auxílios necessários a quem se encontra em condições de particular vulnerabilidade, como aqueles que trabalham nas casas de cura ou vivem nos quartéis e nas prisões. Para muitos, é uma Páscoa de solidão, vivida entre lutos e tantos incômodos que a pandemia está causando, desde os sofrimentos físicos até os problemas econômicos. Esta epidemia não nos privou apenas dos afetos, mas também da possibilidade de recorrer pessoalmente à consolação que brota dos sacramentos, especialmente da Eucaristia e da Reconciliação. Em muitos países não foi possível aceder a eles, mas o Senhor não nos deixou sozinhos. Permanecendo unidos na oração, temos a certeza de que Ele colocou sobre nós a sua mão, repetindo-se com força, a cada um com veemência, não tenhas medo, ressuscitei e estou contigo para sempre. Jesus, nossa Páscoa, dê força e esperança aos médicos e enfermeiros que por todo o lado oferecem um testemunho de solicitude e amor ao próximo até ao extremo das forças e, por vezes, até ao sacrifício da própria saúde. Para eles, bem como para quantos trabalham assiduamente para garantir os serviços essenciais necessários à convivência civil, para as forças da ordem e os militares que em muitos países contribuíram para aliviar as dificuldades e tribulações da população, vai a nossa saudação afetuosa juntamente com a nossa gratidão. Nestas semanas, alterou-se improvisamente a vida de milhões de pessoas. para muitos, ficar em casa foi uma ocasião para refletir, parar os ritmos frenéticos da vida, permanecer com os próprios familiares e desfrutar da sua companhia. mas, para muitos outros, é também um momento de preocupação pelo futuro que se apresenta incerto, pelo emprego que se corre o risco de perder e pelas outras consequências que acarreta a atual crise. Encorajo todas as pessoas que têm responsabilidades políticas a trabalhar ativamente em prol do bem comum dos cidadãos, fornecendo os meios e instrumentos necessários para permitir a todos aqueles que levem uma vida digna e favorecer, logo que as circunstâncias o permitam, a retomada das atividades diárias habituais. Este não é tempo para a indiferença, porque o mundo inteiro está sofrendo e deve sentir-se unido ao enfrentar a pandemia. Jesus, ressuscitado, dê esperança a todos os pobres, a quantos vivem nas periferias, aos refugiados e aos sem abrigo. não sejam deixados não sejam deixados sozinhos estes irmãos e irmãs mais frágeis que povoam as cidades e as periferias de todas as partes do mundo. não lhes deixemos faltar os bens de primeira necessidade, mas difíceis de encontrar agora que muitas atividades estão encerradas, bem como os medicamentos e, sobretudo, a possibilidade de uma assistência sanitária adequada. em consideração das presentes circunstâncias, sejam abrandadas também as sanções internacionais que impedem os países visados de proporcionar apoio adequado aos seus cidadãos e seja permitido a todos os estados acudir às maiores necessidades do momento atual, reduzindo, se não mesmo perdoando a dívida que pesa sobre os orçamentos dos mais pobres. Este não é tempo para egoísmos, pois o desafio que enfrentamos nos une a todos e não faz distinção de pessoas. Dentre as muitas áreas do mundo afetadas pelo coronavírus, penso de modo especial na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, este amado continente pôde ressurgir graças a um espírito concreto de solidariedade que lhe permitiu superar as rivalidades do passado. é muito urgente, é muito urgente, sobretudo nas circunstâncias presentes, que tais rivalidades não retomem vigor antes. Pelo contrário, todos se reconheçam como parte de uma única família e se apoiem mutuamente. hoje, a sua frente, a União Europeia tem um desafio epocal, de que dependerá não apenas do futuro dela, mas também o do mundo inteiro. Não se perca esta ocasião para dar uma nova prova de solidariedade, inclusive recorrendo a soluções inovadoras. como alternativa, resta apenas o egoísmo dos interesses particulares e a tentação de um regresso ao passado, com o risco de colocar a dura prova, a convivência pacífica e o progresso das próximas gerações. Este não é tempo para divisões. Cristo, nossa paz, ilumine quantos têm responsabilidades nos conflitos para que tenham a coragem de aderir ao apelo a um cessar-fogo global e imediato em todos os cantos do mundo. Este não é tempo para continuar a fabricar e comercializar armas, gastando somas enormes que deveriam ser usadas para cuidar das pessoas e salvar vidas. ao contrário, seja o tempo em que finalmente se põe a termo a longa guerra que ensanguentou a Síria, ao conflito no Iêmen e as tensões no Iraque, bem como no Líbano. seja este o tempo em que retomem o diálogo israelenses e palestinos para encontrar uma solução estável e duradoura que permita a ambos os povos viverem em paz. cessem os sofrimentos da população que vive nas regiões orientais da Ucrânia. Põe-se termo aos ataques terroristas perpetrados contra tantas pessoas inocentes em vários países da África. Este não é tempo para o esquecimento. A crise que estamos enfrentando não nos faça esquecer muitas outras emergências que acarretam sofrimentos a tantas pessoas. Que o Senhor da Vida se mostre próximo das populações da Ásia e da África que estão atravessando graves crises humanitárias como na região de Cabo Delgado no norte de Moçambique acalente o coração das inúmeras pessoas refugiadas e deslocadas por causa de guerras seca e penúria. Proteja os inúmeros migrantes e refugiados, muitos deles crianças que vivem em condições insuportáveis, especialmente na Líbia e na fronteira entre a Grécia e a Turquia. Não quero esquecer a ilha de Lesbos. faça com que na Venezuela se chegue a soluções concretas e imediatas destinadas a permitir a ajuda internacional à população que sofre por causa da grave conjuntura política, socioeconômica e sanitária. Queridos irmãos e irmãs, indiferença, egoísmo, divisão e dimenticança não são davvero as palavras que queremos ouvir. Verdadeiramente, palavras como indiferença, egoísmo, divisão e esquecimento não são as que queremos ouvir neste tempo, mas queremos baní-las de todos os tempos. Aquelas parecem prevalecer quando em nós vencem o medo e a morte, isto é, quando não deixamos o Senhor Jesus vencer no nosso coração e na nossa vida. Ele, que já derrotou a morte, abrindo-nos a senda da salvação eterna, dissipe as trevas da nossa pobre humanidade e introduza-nos no seu dia glorioso que não conhece o caso. Acabamos de ouvir a mensagem do Santo Padre, estas reflexões, gostaria de desejar a todos Boa Páscoa. Neste momento, temos o cardeal a sepreste da Basílica de São Pedro e também vigário do Papa para o estado da cidade do Vaticano, Ângelo Comastri. O Santo Padre Francisco concede a indulgência plenária na forma estabilida pela Igreja. O Santo Padre Papa Francisco concede a indulgência plenária na forma estabelecida pela Igreja a todos aqueles que recebem a sua bênção, seja por meio das várias tecnologias de comunicação, seja unindo-se, mesmo que unicamente espiritualmente e com o desejo, ao presente rito. Peçamos a Deus, Todo-Poderoso, que conserve longamente o Papa na condução da Igreja e conceda paz e unidade à Igreja no mundo inteiro. Acompanhemos a bênção urbe et orbe do Santo Padre com a indulgência plenária. Que os santos apóstolos Pedro e Paulo, em cujo poder e autoridade temos confiança, intercedam por nós junto ao Senhor. Amém. Que por meio das orações e dos méritos da Santíssima Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de São João Batista, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de vós, perdoe os vossos pecados e vos conduza à vida eterna em Jesus Cristo. Que o Senhor Todo-Poderoso e Misericordioso vos conceda indulgência, absorvição e remissão de todos os vossos pecados em tempo para uma vida para uma verdadeira e frutuosa penitência, sempre com o coração contrito e a bênção da vida, a graça, a consolação do Espírito Santo e perseverança final nas boas obras. Amém. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.